Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada 16, 16, 17 Ai, Dudu, mano! Dudu, mano! Toma ali da 17, tá o mundo se acabando Essa piranha jogando essa rapa Vou empurrando, vou botando, vai! Vou empurrando, vou botando, vou botando Esse é o maestro dos baile, caralho! Daquele jeitão! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver As piranhas no chão, vai! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver As piranhas no chão, vai! Aê, moleque é brabo dos brabo mesmo! Porra, tá maluco? É, o Léo da 17, caralho! 16, 16, 16, 17 Ai, Dudu, mano! Dudu, mano! Toma ali da 17, tá o mundo se acabando Essa piranha jogando essa rapa Vou empurrando, vou botando, vai! Vou empurrando, vou botando, vou empurrando Vou botando, vou botando, vou botando Casco tá aqui, tá bafurando Porra, 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 turra Porro, mano! Burra, 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 burra Porro, tá, porro, 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 poredro Pois é, vem se separar da cara, vem preparada Ele só tá gravando e ela vai! Eu tá 17 e tá tocando, ele só tá gravando e ela vai! Tem que estar preocupando, vai! Magicel Leo da 17, sucesso com a mulherada